A melhor linha de tempo, possível para a ascensão. O Conselho Arcturiano da Nona D, através de Daniel Scranton. Saudações, somos o Conselho Arcturiano. Apreciamos nos conectar com todos vocês. Você despertou em seu interior uma linha de tempo para a ascensão. Você determinou para si mesmo a melhor cronologia de percepção. E agora é uma questão de atualizar essa linha de tempo. Uma coisa é criar algo, e outra é experimentá-lo. O processo de despertar é aquele que envolve experimentar um pouco do que você não deseja. Você experimentou o que não quis ao longo de centenas de vidas no planeta Terra. Ou seja, a maioria de vocês experimentou o que não quis ao longo de centenas de vidas no planeta Terra. Nem todos vocês tiveram o mesmo número de vidas neste planeta, ou neste universo. Agora, enquanto você recebe as informações de todas as suas vidas, incluindo esta, e filtra todas, você aproxima-se da melhor cronologia possível para a ascensão de toda a humanidade. Toda pessoa que está no planeta com você é parte da sua experiência de ascensão, sejam elas conhecidas ou não, estejam no lado da luz ou na escuridão. Então você está, como coletivo, elaborando esta melhor linha de tempo possível. Imagine o quão fácil seria manifestar essa experiência se você pudesse convencer todos a vibrar em harmonia com ela. Bem, aqui está a próxima melhor coisa. Quando você quer para a humanidade o que é melhor para a humanidade, e você vibra em harmonia com esse resultado específico, você está trabalhando com a energia coletiva da humanidade. Se o restante de seus grupos humanos sabe disso ou não, existe uma melhor linha de tempo possível para a ascensão, e eles são a favor disso no nível de seu eu mais elevado. Isso significa que eles estão contribuindo com energia e desejo de estar nessa linha de tempo. Você pode aproveitar isso, você pode sentir a melhor linha de tempo possível para a ascensão, e com a energia coletiva da humanidade, você pode trazê-la. Quanto mais você faz isso, é certamente melhor. Nós somos o Conselho Arcturiano, e nós apreciamos nos conectar com você.